Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando para vocês duas formas de estar desativando a sua conta daquele app de namoro que fica dentro do Facebook. Então se você aí entrou para experimentar para ver como é que era aquele namoro do Facebook ou se a barra sujou para o seu lado, eu vou estar mostrando para vocês duas formas de estar excluindo o seu perfil naquela plataforma. E a razão porque eu vou estar mostrando duas formas é que a interface desse app namoro, ela se apresenta diferente dependendo do seu dispositivo. Então em alguns casos pode aparecer uma engrenagem no topo em que vai ser mais fácil de você estar desativando a sua conta, só que em outros aparelhos como o que eu vou mostrar aqui, não aparece aquela engrenagem ali em cima dentro do app de namoro. Então eu vou mostrar para vocês uma alternativa para estar excluindo a sua conta nesses casos e o que você vai fazer é abrir o app do Facebook no seu dispositivo. Eu primeiro vou mostrar no caso de não aparecer a engrenagem ali no topo, então assim que abrir o Facebook você vai ali em cima naquele menu e dá um toque naquela gradezinha para abrir as configurações. Aí você já deve ver esse card de namoro aqui mesmo nessa página, então você dá um toque e no meu caso eu já configurei a minha conta, então eu vou estar vendo aqui um card com as pessoas para eu curtir ou não e o que você vai fazer é ir naquela aba de curtiram você. Então como vocês podem ver ali em cima não está aparecendo nenhuma engrenagem e não existe uma forma nesse caso aqui da interface está incompleta, não existe uma forma intuitiva de você estar acessando a opção de excluir o seu perfil. Então você vai naquela aba de curtiram você, aí você vai ver uma página como essa aqui e você dá um toque ali embaixo em ver preferências. Aí aqui nessa página você consegue mudar algumas informações do seu perfil, mas o que você vai fazer é ir ali em cima e dar um toque naquela segunda aba de geral. Aí aqui nessa página finalmente você consegue encontrar as opções para estar removendo o seu perfil. Você pode escolher marcar essa caixinha de dar um tempo, nesse caso o seu perfil ele vai ficar oculto da plataforma, mas você pode ativar ele novamente na hora que você quiser bastando marcar essa caixinha. Mas no meu caso eu vou excluir permanentemente vindo aqui em excluir perfil. Aí o Facebook aqui ele pergunta qual a razão de você estar saindo do app de namoro. Você pode selecionar alguma opção aqui, mas se você quiser economizar tempo você pode ir ali em cima na opção de pular. Eu vou pular e aqui ele dá uma última informação de que você excluir a sua conta vai apagar todas as conversas, fotos, respostas e toda a sua atividade dentro do app. Então para você confirmar você aperta aquele botão ali de excluir e dessa forma você vai ter conseguido remover a sua conta no app de namoro, naquele caso da engrenagem não está aparecendo. Então se eu voltar lá no app de namoro vai aparecer o passo a passo para eu começar dentro do app. Agora eu vou mostrar para vocês a situação daquele app de namoro está apresentando no topo aquela engrenagem na interface. Então no meu caso é no iPhone que está aparecendo a interface completa e o que você vai fazer nesse caso é abrir o app do Facebook. Aí você vai dar um toque na barrinha, nos três tracinhos no menu do Facebook. No caso do iPhone fica ali embaixo, no Android fica ali em cima esse menu. Então vou dar um toque naqueles três tracinhos e novamente eu vou acessar o app de namoro. Então como vocês podem ver ali no topo agora está aparecendo aquela engrenagem e a forma de você está desativando o seu perfil é dar um toque em cima dela. Aí aqui novamente você vai na aba de geral ali do lado. Aí você vai descer até achar essa sessão de conta em que você pode também escolher dar um tempo ou excluir permanentemente seu perfil. Então vou colocar excluir perfil. Aí novamente o Facebook pergunta qual é a razão de você estar saindo. Você pode colocar alguma razão aqui ou você pode pular indo ali em cima. Aí para confirmar a exclusão do seu perfil você aperta nesse botão roxo de excluir. E dessa forma você vai ter removido a sua conta daquele app de namoro. Então se eu voltar lá, vou dar um toque ali em cima daquele card de namoro, vai estar mostrando novamente os primeiros passos para eu estar configurando a minha conta. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. E aí E aí